Salve, salve galera, isso aqui é o RN Nordestino aí trazendo mais um vídeo aí pra vocês Galera, eu não passei o de ontem, de hoje, não de ontem não, de hoje E pra você que não é inscrito, já peço aí pra você se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho Galera aí, a gente aí na praia, lá em Guarujá, olha aí o que é que eu comprei aí, ó Comprei essa garrafa aqui com cachaça e um caranguejo dentro aí, ó Bichão de grana agora é o tamanho da criança Agora imaginar como é que eles colocaram esse caranguejo aí dentro é difícil, né Aqui é pra usar manto do álcool, quem gosta de tomar aquela velha cachaça com caranguejo dentro Eu mesmo só no cheiro aqui, ó, que tem uma tampinha aqui em cima Mas se você abrir aqui, você consegue beber, né Mas eu mesmo senti o cheiro lá da bicha lá muito forte, hein Então um videozinho curto aí pra vocês, galera Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like E tá ativando o sininho aí, que toda vez que você deixar o like e ativar o sininho E se inscrever no canal, você vai tá incentivando outras pessoas E meu vídeo vai tá chegando em mais pessoas também É nóis aí, galera, um abraço aí, valeu